meu liso, minha liso, chegamos na nossa última aula do nosso curso de recursos humanos, espero que você esteja aprendendo muito e aplique no seu negócio, não adianta nada você, talvez até você já trabalha na área e está aqui para melhorar mais o seu conhecimento, não adianta nada você saber de tudo isso aqui que eu estou falando e não aplicar, tá bom? você já tem que aplicar, aplica o teste lá que eu falei para você nas pessoas e o clima organizacional, já começa a fazer uma seleção de mais qualidade, começa a fazer ações de endomarketing dentro dos seus colaboradores para deixá-los com um clima melhor, começa a trabalhar a cultura da tua empresa, o que você quer que as pessoas pensem, então começa a trazer conteúdo a respeito disso, isso é fundamental. Então vamos lá, o treinamento e desenvolvimento no RH possui ênfase na capacitação dos profissionais de uma organização, sendo um instrumento que assegura a competitividade dos negócios em mercados cada vez mais acirrados. Esse esforço nas organizações para oferecer o suporte necessário à preparação dos funcionários envolve um conjunto de estratégias e ações que ajudam, além de formar, a reter os melhores talentos. Sobre a responsabilidade da gestão de RH, os investimentos em capacitação favorecem o alinhamento das atividades desenvolvidas aos objetivos do negócio. Treinar é instruir o profissional para que ele execute uma função específica. Exemplo, ao fazer um curso de Excel, espera-se que ao final o funcionário esteja apto a utilizar as funções de Excel dentro da empresa. Desenvolvimento organizacional é entendido como a evolução de um profissional dentro da empresa. À medida que ele se dedica às suas atividades e adere à cultura organizacional da companhia, a intenção é formá-lo para que ele se torne cada vez mais capacitado, seja para enfrentar desafios. Então preste atenção aqui agora, resumindo essa parada, você precisa estar sempre treinando os seus colaboradores. Empresa que não está jogando está treinando, preste atenção nisso. Você precisa estar sempre fazendo com que os seus colaboradores evoluam, cresçam, porque muitos dos seus colaboradores podem não ter a cultura deles, no dia a dia deles, o hábito de se preparar, o hábito de fazer cursos, o hábito de fazer treinamentos. Então você, quanto gestor de RH, precisa incentivá-los a se preparar, precisa incentivá-los a evoluir, porque só assim você vai conseguir que uma empresa cresça. Preste atenção que o maior recurso de uma empresa são as pessoas. As pessoas daquela empresa evoluem, o resultado daquela empresa vai evoluir também. Então você precisa estar sempre incentivando essas pessoas a evoluir. E você pode muito bem pagar custos para essas pessoas para poder essa pessoa evoluir. Essa pessoa ficando melhor naquela área, ela vai poder trazer mais resultado para você. Entendeu? Então o setor de RH tem essa cultura de investimento também em capacitação. Outra coisa, nunca você pode, nunca você pode contratar uma pessoa hoje e colocar na empresa para trabalhar amanhã sem treinar essa pessoa. Cara, quando a gente contrata a pessoa aqui no PAP, a pessoa entra na empresa, ela vai primeiro passar por uma semana de treinamento sobre várias áreas do negócio. Depois que ela entende tudo sobre a empresa, ela vai para campo e ela vai observar durante a primeira semana, só observa. Na segunda semana ela começa a fazer 50% do trabalho e depois ela faz 100%. Mas o primeiro passo é treinamento, porque se você treina uma pessoa bem, ela vai dar menos trabalho para você no futuro. Porém, se você não treina a pessoa, já coloca a farda da sua empresa para ela, vai dar um trabalho da poxa a essa pessoa. Porque ela vai fazer coisa errada, vai fazer bronca. Então, cara, treina logo tudo bem direitinho e depois continua treinando as pessoas sempre. Fechou? Preste atenção nisso. E para finalizar, você precisa entender que não é só treinar, tá? Você tem que... O RH é o setor responsável por também ter uma gestão de desempenho. Eu contrato uma pessoa, beleza. Agora eu preciso analisar essas métricas dela. Analisar, você vai ver se essa pessoa está dando resultado ou não. Entendeu? Então, gestão de desempenho é uma forma de avaliar e melhorar a performance dos colaboradores para tornar a empresa mais eficiente e efetiva em todos os seus processos. A gestão de desempenho é importante principalmente para que a empresa alcance alta performance e conquiste os objetivos organizacionais. Então, eu preciso estar comparando ali aquela pessoa. Eu vejo assim, por exemplo, eu tenho cinco vendedores. Aí eu faço um ranking de vendedores, né? Tenho um ranking de vendedores, beleza. O que aconteceu que esse vendedor se vendeu tão bem e o que aconteceu que esse vendedor aqui vendeu muito ruim? O que é que isso aqui faz que esse não faz? Então, eu começo a analisar o desempenho. Eu começo a analisar se essa pessoa está tendo crescimento ou não. Então, o RH, ele começa a analisar toda a empresa para tentar identificar onde é o problema que aquela pessoa está enfrentando. que as vezes, por exemplo, a pessoa, o cara é tão bom, o vendedor é tão bom, porém, aquela pessoa ali, ela terminou o relacionamento dela, acabou o namoro e aquele fim de namoro está deixando ela triste, abatida e até no trabalho está afetando. Então, o RH vai chegar para a pessoa e vai entender o porquê daquele resultado. E ela vai chegar e conversar e vai descobrir que o que aconteceu com aquela pessoa foi algo com o pessoal, que essa pessoa não está conseguindo separar as coisas e, consequentemente, está faltando inteligência emocional para isso. Aí, essa pessoa, esse RH, pode dar um livro para ela, pode pagar um curso de inteligência emocional para ela e aí vai agir aonde está o problema do colaborador. Tanto para entender aqui, o RH é essa pessoa que vai estar sempre ajustando o clima organizacional, fazendo com que as pessoas tenham sempre uma alta performance. Como realizar? A aplicação da gestão de desempenho requer um planejamento estruturado, que trace um caminho claro entre as atividades e os objetivos que pretende alcançar. Entenda quais aspectos devem ser trabalhados. Primeiro, faça avaliação de desempenho. Se você não avaliar, você não tem como saber se a pessoa está sendo boa ou um colaborador ruim, não tem como saber. Então, avalie, faça avaliação. Promova treinamentos. Cara, tem que ter treinamentos. Chame, convide. Ó, tem muitas empresas de cursos que dão treinamentos de graça. É, você, por exemplo, microlins. Quantas vezes eu liguei para microlins para fazer treinamentos na empresa que eu trabalhava? Aí a pessoa vinha de graça lá para fazer treinamento motivacional, mas ela divulgava microlins para os meus colaboradores? É uma troca, entendeu? Então faça isso também. Promova treinamentos. Engaje os colaboradores. Engajar os colaboradores. Uma meta. Pode fazer concurso com os colaboradores. Concurso. Divida em três times. Divida em times de três, quatro pessoas, por exemplo. E esses times têm um objetivo em comum. Engajar. Alguma forma de você engajar os colaboradores. Promova acompanhamento contínuo. Tem que estar sempre observando isso. Proporciona oportunidade de desenvolvimento. Tá? Se você puder desenvolver as pessoas, dê livro para a pessoa. Faça um, crie uma campanha, por exemplo, de as pessoas terem que ler um livro por mês. Tem uma empresa de veículo, né? Que é a Hyundai. E um dos lugares, não sei se é nível Brasil, mas quando eu fiquei sabendo disso, foi no Mato Grosso do Sul, não, no Mato Grosso, na cidade de Sinop, uma das nossas alunas viu o curso e disse Olha, eu trabalho na Hyundai e lá a gente tem que ler um livro por mês para poder ganhar uma bonificação. Olha só. Tipo, se a pessoa ler um livro por mês e depois ela vai ganhar uma bonificação porque ela lê um livro por mês. Olha o incentivo. Entendeu? Por quê? Porque a empresa sabe quanto mais a pessoa evolui, mais a empresa cresce. Crie indicadores. Então você pode criar indicadores que façam com que você tome decisões depois, tá bom? Então, turma, tá aqui RH para você. Última frase para a gente finalizar. Respeite o seu bem maior. Os seus funcionários, uma empresa ou qualquer instituição, só conseguem sucesso se os funcionários ou membros da instituição fazem esse sucesso acontecer. Existe o chefe que pede mais produção motivando os funcionários. E o chefe que pede mais produção estressando os funcionários. Você precisa ser o chefe que pede mais produção motivando a galera, tá? Preste muita atenção nisso. Use essas técnicas que você aprendeu aqui no teu trabalho. Se você está desempregado ainda, não conquistou o seu emprego, está fazendo esse curso para realmente preparar o seu currículo, parabéns. Já está com conteúdo aqui de alto nível. E faça outros cursos, tá bom? Uma andorinha só não faz verão. Não adianta você ter só um curso no seu currículo. Cara, faça outros cursos. Se o seu objetivo é fazer curso na área de... Quer trabalhar na empresa, na área administrativa, faça outros cursos das áreas administrativas. Faça cursos coringas, como por exemplo, marketing pessoal, inteligência emocional, liderança. São cursos coringas, porque independentemente da área você precisa ter essas habilidades. Faça cursos voltados específicos para a função também. Auxiliar administrativo, rotinas administrativas, contabilidade. Nós temos vários cursos aqui. Se você quer ir para a área de vendas, cara, faz curso na área de venda, atendimento. Cara comercial. Mas você tem que fazer curso, velho. Tem que fazer curso, porque se você não fizer, meu irmão, você vai realmente sofrer demais, tá bom? Então se prepara muito. Agora o procedimento é muito simples, tá? Você vai fazer a sua prova. Se você conquistar nota 7 ou mais na sua prova, você está aprovado no curso, né? Está aprovado no curso com 7 pontos ou mais. Você já pode pagar o certificado. Você compra o certificado e depois você manda o e-mail para o e-mail do PAP, né? Que é o comunidade.paponline.gmail.com Nesse e-mail você tem que colocar o seu nome completo, comprovante e pagamento e o curso que você fez. E aí você manda e rapidamente o certificado vai chegar no seu e-mail aí até 24 horas, beleza? Então meu líder, minha líder. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, fechou? Aquele abraço e até o próximo curso. Até a próxima.